O Marquinhos, Marquinhos foi rápido, ganhou essa bola do Willian, partiu Marquinhos na área, Carlinhos, Marquinhos fez a finta, ainda ele progrediu para a esquerda! Gol do Corinthians! Marquinhos, num erro do Júlio! A velocidade do Marquinhos! Ganhou do Willian, partiu em velocidade, deu um drible fácil pra cima do Júlio, achou o canto de pé esquerdo, por todos os ângulos pra você curtir! Gol de Marquinhos! Esse gol não é com um linho não!